Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Rick, por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Vem tranquila, é bom, vai. Que brisa sensacional. Esse um, tem um portal com a minha... Espacial. Senta, 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 espacial. Sempre levou, sempre espacial. Vem tranquila, é bom. Que brisa sensacional. Rooker, roooker, 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 roёр. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Elas treme, mexe, 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 e eu soco, soco, soco. Elas treme, mexe, mexe, e eu soco, soco, soco. E em saco, o saco, o saco ... E em saco, o saco, o saco Sem tu goto, a tua escola Senta, senta, conficulou Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom, vai Que brisa sensacional Tem um portal com a minha c... espacial Senta, 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 espacial Senta, senta, conficulou Senta, senta, espacial Vem tranquila, é bom Que brisa sensacional Ruki, 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 ruki Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Ela se mexe, 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 mexe E eu saco, saco, saco Ruki, 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 ruki É bola, é bola, é bola, é bola gochosa